Olá galera, vou ajudar minha amiguinha Maria a recortar Minha colequinha, Bia, já tá aqui, não é? Verdade, agora nós vamos ganhar, vou ganhar tudinho Essas que eu sou louca de boa na tabuada dos três E tem um prêmio Eu também sou boa E você, Bia? Eu sou boa também Então quanto que é três vezes zero? Três? Não, zero Zero? Mas por que então? O que faz essas folhichas, zero? Três vezes dez Três vezes dez? Trezentos? Não, trinta Trinta só? Que pouquinho Deixa eu fazer assim, olha Se for cinquenta mais dez vai dar Não, se for cinco Vezes dez Vai dar cinquenta? Que pouquinho, quase nada Se for dez vezes dez vai dar cem Que pouquinho Alunos, ensaiam a tabuada Tá bom Bia, quanto que é três vezes zero? Três? Não, zero Meu Deus Então agora eu vou te perguntar Quanto que é três vezes um? Três Agora vai ser Quanto que é três vezes dois? Três e três Não Seis Quanto que é? Quanto que é? Agora eu vou te perguntar Três vezes três Seis Então daí Alunos, soma mais três Então era seis Nove Nove Três vezes quatro Três vezes quatro Eu vou perguntar pra você Quanto que é três vezes quatro? Três vezes quatro? Era nove Vai somar mais três Dez Onze Dois Isso Agora eu vou perguntar pra você Quanto que é três vezes cinco? Cinco Vamos contar Três Quis Quis É o Agora você pergunta pra mim Quanto que é três vezes seis? Dezesseis Não Conta mais três Dezesseis 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 E quanto que é três vezes sete? Vinte e um E agora eu vou perguntar mais um E três vezes oito? Três vezes oito A gente vai encontrar Mais Três Vinte e dois Dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e quatro Três vezes nove? A gente conta mais Três Vinte e seis Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e sete E três vezes dez? Trinta Ah, eu já Já fiquei craque Agora só vou fazer Esse jogo E ganhar o grande Professora Pera aí Ela vai falar Alunos Agora é a hora De jogar Você Você te lembra? Ai, que vontade Começo a orveta Mas você te lembra Da tabuada? Não me lembro direito Agora eu posso começar? Tem que virar, né? Minha vida Olha o melhor É o jogo da memória Vamos, quem que começa? Começa você, Maria Esse Três vezes seis Quanto que é Três vezes seis? Eu tenho que achar o dezoito Dezoito Então vai lá Você não acerta Se não acertar É minha vez Três Nove Agora é minha vez Vai Três É três vezes dez É trezentos Não É trinta Achei Achei Vou tentar mais um É, faço mais um agora Quinze Não Três vezes um Não é quinze Agora a sua vez É Foi eu Esse Já achei Quanto que é? Três, dois, um Três E a da minha cor favorita Cor de rosa Então vamos deixando arrumar É você Já acertou Quanto que é? Três Três Vezes Seis Seis Quanto que é? Ai, eu errei Não Agora é minha vez Comi É Três Três Vezes três Quanto que é? Muito fácil Você não sabe Três Vezes cinco Três Vezes cinco É quinze Aê Acertei Eu acertei Eu passei mais uma vez Três Vezes dois É dez É seis Eu acertei É seis Não Acertei Não é Três Vezes dois É seis Não É três Ah, é dez Acertei Mais uma vez Eu tô ficando craque Três Vezes nove Vinte e sete Eu acertei Três Eu vou lá de novo Eu tô com muita sorte Três Vezes oito Doze Não Não Então errei É Eu errei Três Vinte O que é o vinte? Vinte Um Eu tenho que achar a bolinha Três Vezes sete Então, Marque Ela não acerta Ninguém É É Eu vou pegar a minha casquinha Isso Três Ela tá em ordem ali, Maria Agora pegue outra lá Aqui, ó Essa é a casquinha Vinte e quatro Agora eu tenho que achar o três Vezes oito Esse É É Errou Agora é minha vez O tamanho que é Dezoito Dezoito É quanto que é dezoito? Não pode falar Três vezes quatro é dezoito? Não Não sei Será que não é? Não é Três Seis Nove Dezoito É Acertei Acertei Vinte e quatro Três vezes seis é vinte e quatro? Não É vinte É Três vezes oito que é vinte e quatro Errei, então Então tá errado Alô? Três vezes oito? Vinte e quatro Ah, não acredito Esse aí Esse jogo aqui da tabuada Três vezes Ah, eu queria tanto ganhar É isso ou isso? É Três vezes seis? Eu ganhei Quem finalizar Ganhou Eu ganhei Cadê o meu prêmio? E a você ganhadora Conta a tabuada Para os amiguinhos Oi Vou Minha taxa Vai lá Três vezes um? Pera Aqui Tá perfeito Três 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 Quatro Doze Três 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 vezes três, nove. Três vezes doze, quatro. Três vezes cinco, quinze. Três vezes seis, dezoito. Três vezes sete, vinte e um. Três vezes oito, vinte e quatro. Três vezes nove, vinte e sete. Três vezes dez, trinta. Ótimo, agora é a vez da Luna B. Tá aqui, pode. Agora eu vou começar de trás e ir pra frente. Tá bom, Luna. Três vezes dez, vinte e sete. Não, não, não. Trina, três vezes nove, vinte e sete. Três vezes oito, vinte e quatro. Três vezes sete, vinte e um. Três vezes seis, dezoito. Três vezes cinco, quinze. Ah, quinze. Três vezes quatro, doze. Três vezes três, nove. Três vezes seis. Não, três vezes dois, seis. Três vezes um, três. Ele só aumenta mais três, ó. Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Vinte e um, vinte e quatro. Três, trinta, trinta, trinta. Aê, aprendi a tabuada do três. Parabéns pra vocês. Agora a Luna mais aplicada, a Luna mais indicada vai ganhar um prêmio. Maria. É, eu ganhei dois brincos. Mas não fica triste, Beatriz, eu te dou um. Ah, então me dê um, então. Eu vou ter que ficar com vermelho. Com vermelho? Eu acho que a minha cor favorita é rosa. E a sua é vermelha. Olha lá, pessoal, o nosso prêmio. Já vou abrir. Que lindo. Viu como é legal aprender a tabuada e ganhar prêmio? E sempre compartilhe com o seu amiguinho. Isso aí. Vocês gostaram do vídeo? Vocês gostaram dos nossos vídeos loucos? Aprendendo a tabuada? Vocês têm que dar muito like, que esses brincos vão ficar muito bem. E se inscrever no nosso canal. Uau. E no nosso canal de gamers. Seja alto astral. Deixar o seu like.